Hey, olha aqui de novo, rapaziada, trazendo pra vocês hoje mais um episódio de Terra dos Brody 2. E hoje estamos aqui pra continuar todas as nossas sidequests, que a gente ainda tem um monte pra fazer. Mano, meu Deus do céu, quanta quest. Vamos pegar a Good and the Bad de Mordecai, velho, porque eu preciso de uma layuda, velho. Eu quero muito uma layuda de choque decente. De preferência, Gromki, que é o prefixo marbolado. Vamos lá pra The Dust. Aproveitar até pegar a missãozinha com a L aqui, né, velho. O emblema dos Zephord e dos Rodunque, né, claro. Now that you got all the... Não dá, cara. A gente aproveita, pega o nosso querido carrinho, já vambora. Inclusive, rapaziada, se você gosta dessa série e você quer que ela continue, deixa like no vídeo, tá, rapaziada? Não esquece de deixar o like. Sempre ajuda demais na divulgação do vídeo aqui no canal. Há o conteúdo a espalhar e pegar mais gente. Eu agradeço muito aí a ajuda de todos vocês. Muito obrigado aí. Valeu. Estilo, meu jovem. Vamos fazer a missão completa já, rapaziada. Já faz tudo que tem que fazer aqui em The Dust rapidão. A gente causa muito dano, mano. Olha isso, velho. Pra quem disse que o prefixo não faz diferença, isso aqui é muito OP. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo? Eu não sei o que eu tô fazendo, velho. Pô, Golite. Ai, Golite. Pô, Golite. Tá, cara, Heartbreak é muito roubada. Basicamente, a quest do cara ficou revoltado porque expulsaram ele do acampamento. E agora ele quer se vingar queimando a rede de vôlei dos caras. Pois é, né, mano? Ó o midgete, Golite. É bom limpar o acampamento pra fazer essa mini-missão aqui das vôleiballs, porque senão fica com um monte de bicho em volta, mais os bichos que você tem que matar. É horrível. Ih, taca fogo. Aí vai aparecer os caras das chute-lays aqui, ó. Aí, ó. Um afterburner, dois afterburner, três afterburner. Meu Deus do céu. Só os afterburner, rapaziada. Pra quê? Não faço ideia. E lá vamos nós. Liberte o Carson da prisão. Pô, Carson. Encare-me Infinity. Tá muito easy isso aqui, rapaziada. O único ruim de ter o punho da Torg nas armas é que elas demoram pra carregar, cara. Ah, essas missões aqui, padrão, estão demorando mais do que o normal por causa do Ultimate Vault Hunter, velho. É bem mais demorado matar o bicho tudo. Subir por aqui, né? Mandar a manobra diferenciada. Dois, três e se matem, por favor. O que é isso? Lutem entre si vocês aí, velho. Uh, dropou. Ah, mas é de slag aí, troll. Solado, dropou a Veruk também, olha. Ah, é Breach. Engraçado que eles dropam o emblema da Moxie, né, cara? Eu vou upar muito, sim, além dos 60. Além dos 80. E? Slag. Nem. Nem. Ah, pelo menos o punho veio troll, né, mano? Mas, poxa, a pessoa veio uma perfeita e é de slag. É sacanagem, velho. Vou nem pegar essa parada aí, coisa horrorosa. Não vou farmar por enquanto, não, rapaziada. Objetivo, pegar a estátua da Ellie agora, rapaziada. Por que a estátua da Ellie? Porque ela é uma pessoa, uma beldade em pessoa com estátuas, né, cara? Uma beldade em pessoa e merece ter estátuas dela. Beleza, foi até mais fácil do que eu imaginava. A beldade em pessoa, não é verdade? Boa estátua apenas. O único ruim é ter que ficar revendendo essas armas tudo torta que a gente pega dessas missões, cara. Próxima quest, rapaziada. Ah, a gente tem todas as quests de The Fridge e de Highlands. Vamos lá fazer The Cold Shoulder. A gente vai encontrar a namorada do Scooter lá, meu jovem. Ih, caramba, eu não tenho desbloqueado o The Fridge? Você está de sacanagem, velho. Inclusive, The Fridge, rapaziada, tem vários easter eggs dentro de The Fridge. Inclusive, tem o easter egg do Batman. Beleza, a gente tem que coletar flores para a Lene. Inclusive, a gente tem que achar magazines. Não vamos pegar magazine não, valeu. Que isso, que isso, que isso, rapaziada? Peraí, deixa eu dar aquela amenizada nesses malucos aqui. Olha o bandido de um braço só. Eu ia falar de uma arma só, mas beleza. Ele dropa... Se eu não me engano, esse One-Armed Bandit, aquele era para dropar alguma coisa. Não sei se era ele ou se era outro tipo de Goliath, cara. Para o Scooter conquistar o amor da vida dele. Mas essas flores aqui estão feias, hein, velho. Que isso, se eu soubesse, tinha... Se eu soubesse, tinha te mandado para cá do caixa-prego, cara. Como é que você está dando dano? E que isso, velho? O bicho dá muito dano. Primeiramente, você sai daqui porque você causa muito dano. Então, já que você causa muito dano, você vai desaparecer. Agora a gente precisa pegar umas pizzas, né, cara? Em perfeita condição, claro. Então, tem uma pizza aqui, ó. Inclusive, se eu não me engano, a Lene dropa uma arma também. Eu acho que é a Gabi que ela dropa, eu não lembro. E a gente faz a nossa querida entrega, né, meu jovem? Coloca aqui pizza. Desculpa aí, Lene. Scooter, eu acho que eu vou ter que mandar ela de asta para cima. Cara, esses bichinhos aqui estão dando um dano, né, velho? Ai, meu jovem. Qual que era o próximo? Ah, aqui a gente também tem a missão... Soloed Hole. Shorty must die. É o famoso shorty must die. Vamos lá. Boa, acabou a munição. Esses ratos são a pior praga que tem nesse jogo, cara. Oxi. Ó, Golete. Vem cá, Golete. Me dropa. Uh, aqui, ó. Essa é a quest. Agora você, meu parceiro. Beleza, a gente passa por aqui. Ô, caramba. Beleza, beleza. Tá indo tranquilo por enquanto. Cara, onde é que ficava a quest do shorty, velho? Tem um buraco que dá pra descer em algum lugar, eu lembro. Aqui, ó. O shorty, ele vai estar montado num hole. Aí, ele ali, ó. E a última, que é Note for Self Person. Putz, o problema é como é que eu chegava no hack me... Ih, velho. Eu não lembro. Ah, não. Esse Note for Self Person não é a DLC do Batman. Não é a DLC, não. Não é a... A quest do Batman, não, rapaziada. Essa daqui é a quest do... Da Sledge Shotgun. Tô moscando. E no caso, a gente viria por aqui, da onde a gente encontra a lane, né? Tem que ter ele que completar a quest da lane. Sinceramente, uma penca de galera, velho. Inclusive, é mais um lugar cheio de rato. Oh! Ei! Vamos, caia na porrada comigo. Solado. Vem cá. Seu rato. Tenho miserável. Me li apenas. Ah, um Speed Roaster. Nghê. Completando a missão, vai aparecer o Smash Head. Ih, faleceu. Inclusive, esse Smash Head, ele pode dropar a Sledge Shotgun, tá, rapaziada? Lobby de Singularity. É Lobby de normal, não é long. Ai, complica. Aí, me quebra, velho. Aí, emociona. Ai, socorro! Valeu pelo elevador. Ah, aqui que é o Batman. Easter Egg, mano. Cadê? Olha ele aí, ó. Wreckman Forever. É o famoso Batman Forever, conhece? Pode dropar a Gunnarang, no caso. Beleza. Completamos o The Fridge também. Agora só tá faltando Overlook, rapaziada. E a Clan Wars, né, cara? Vamos fazer aqui Highlands. Vamos lá. Aqui em Overlook. A gente tem o Medicine Man. Esse aqui é muito importante fazer. Essa aqui, na real, é uma quest da hora, né, cara? Que a gente vai mandar o machista embora, mano. Existe um maluco aqui nessa vila. Essa aqui é uma vila que tem pessoas, tá, rapaziada? Apesar de não ter ninguém aqui pessoalmente, todo mundo tá dentro de casa e tudo mais. E meio que assim, tem um maluco, que é um maluco que mora naquela casa ali, que ele é meio... É o Dave. Ele é meio que um machistão, tá ligado? Simplesmente amassá-lo, que ele vai começar a falar umas paradas aí, né, mano? É, eu sugiro matar eles o mais educadamente possível. Educadamente... Como é que você mata alguém educadamente, minha filha? E aí, meu parceiro? Muito bem. Me dê minha medicina. Medicine, na real, é medicamento, né, cara? Preciso de medicamento. Medicina é foda, né, velho? Tô comprando a medicina apenas. É o remédio. Beleza. Aqui, eu vou deixar o carro aqui, utilizável para o teleporte, já completar uma quest aí, velho. Ah, tem um Pyre Thrasher, que é sacanagem. Cara, como é que eu lido com o Ultimate Badass Pyro Thrasher, né, cara? Cadê minha arminha de choque? Cara, ele nem leva dano, mano. Beleza. Caraca, Thrasher em cima do... Como é que você conseguiu se enterrar no metal, velho? Putz, eu mirei justo no pior Thrasher. Não! Começou a aparecer os Rift Thrasher. Trolei. Tô trollhando! Não gostei. Beleza, Thrasher eliminados. Agora a gente pode pegar nosso medicamento. Agora a gente vai voltar tudo, de preferência a pé mesmo, tá, rapaziada? Até chegar lá. Porque aquele carro, ele precisa ficar ali, tá, rapaziada? A gente vai usar para dar teleporte para ele direto e já economizar vários tempos na quest Arms Dealer. É, o Arms Dealer no sentido literal da palavra, né? Entregar braço, velho. Caraca, baita caminhada até chegar aqui, velho. Muito bem, a gente precisa de escudos, mano. Como é que funciona essa missão aqui? Pega alguns escudos. Toma cuidado para não dropar aqui o seu escudo, beleza? Senão você vai perder o escudo para sempre, mano. É, esse aqui é o Grindr, que você joga qualquer escudo dentro, ele quebra e te dá de volta uma peça, beleza? Na verdade, eu acho que ele quebra qualquer item, para falar a verdade. Mas, o nosso objetivo é jogar escudos aqui dentro. Drop shields into the Grindr, velho. Eu tô dropando shields no Grindr, velho. Obrigado, foi um... Muito bom, pedaços de escudo. A gente tem demais. Eu tenho fundos insuficientes para comprar um escudo, rapaziada. Como assim eu não tenho fundos o suficiente? Pera aí, vamos vender umas paradas inúteis aqui, tipo, você... 3 milhão, velho. Qual que é a inflação da Venezuela dessa parada aqui, velho? Tem alguma coisa lendária que eu não vou usar aqui, velho? E que vale a um certo dinheiro? Tipo, sei lá, tem a Flecker, né, velho? Relíquia da Moxf de 46%, 945 mil, né, velho? Dr. Zé, entregar as partes aqui do nosso querido... Agora a gente vai testar o escudo de Overluck, né, cara? Para testar o escudo de Overluck... É, rapaz, a Karima vai matar esse cara, velho, sem sacanagem. Oh, não, não, não. Quase que eu faço merda. A ideia é a gente chegar ali em cima, rapaziada. E para chegar ali em cima, a gente tem que dar uma baita de uma volta. Então vamos pegar esse carro aqui e dar aquela varpinha. Eu só espero que o outro carro que eu deixei aqui ainda esteja aqui. Eu acho que não, hein, velho. Eu vou ter que colocar o carro de novo. Ok, aqui a gente chega em uma parte de Overluck meio dominada pela Hyperion. Só passa correndo, claro. A gente vai testar o escudo como? Atirando na cidade, claro. Ajustar aqui, né, a direção do canhão. Vamos testar os escudos, né, mano? Lembrando, a casinha do Dave está ali, rapaziada. Ali, ó. Ali, ó. Casinha do Dave. Oh! Pois é, Dave. Você é troll. Agora a gente pode testar com o escudo ligado, né, cara? Sem mais Dave. Pois é, minha jovem. Pois é, meu jovem. Por isso que eu digo, seja gentil com as mulheres, senão, né? Vai ser derrubado no precipício. Vai ficar xingando a mulher, velho, pô. Ela pode virar um canhão na sua casa e derrubar ela do precipício. O que não é difícil de acontecer, inclusive. Próxima missão. A gente tem que fazer o Arms Dealer. Seguinte, pra fazer essa missão, rapaziada, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai spawnar um carro aqui. Spawna um carro aqui. E a gente respawna o segundo carro. A gente vai usar dois carros, beleza? Um que vai ficar aqui e o outro que vai ficar lá longe. Como é que vai funcionar? Existe uma missão aqui. Cadê? Arms Dealer. Arms Dealer. Arms Dealing. Isso aqui é uma missão de tempo onde a gente tem que ficar pegando os braços, né, pro nosso querido Dr. Zed. Só que o mapa é muito grande pra gente conseguir fazer tudo isso em dois minutos, né? Tipo, é bem difícil eu conseguir fazer isso aqui em dois minutos, pra falar a verdade. A menos que você use da tática que eu vou mostrar a vocês, que é a tática do teletransporte de carrinho, né, cara? Deixa o carro nessa posição porque um dos braços vai estar ali em cima, beleza? Recomendo que você tenha eliminado os Threshers que ficam aqui também, tipo, limpo o lugar, beleza? Aí a gente vem aqui num negócio de carro, aleatório, dá teleporte pro que tá lá em Overlook, beleza? Pegando aqui a gente vem pra cá e a gente pega o primeiro braço do Zed, beleza? Pega aqui, ó, braço. Pegando o pedaço do braço, a gente vem aqui e dá TP pro segundo. É o que tá aqui. A gente vem aqui já, pega o próximo braço. Usando o carro pra dar TP, velho, é a vida. Pega os outros normalmente, beleza? Eu nunca encaixei um carro tão bonitinho. A gente ganha um tempinho sempre que a gente pega um braço, tá, rapaziada? Não, 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 destrói meu carro não! Sai, 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 beleza, beleza? Quase que o meu carro é destruído, velho. Dá aquela famosa voltada por aqui. Pega o último braço. O último braço é uma merda de pegar, tá, rapaziada? Tá aqui dentro e a gente tem que dar o mini parkour aqui. Então eu espero que o parkour seja bem dado. Foi bem dado. Me dê. 1 e 42. A gente tem 1 minuto e 42 pra voltar agora, rapaziada. Pra voltar da maneira mais rápida possível, a gente simplesmente vai aqui pra... A primeira negócio de carro que tiver aqui e dá TP lá pra Overlook. Porque a gente tem um carro lá. Basicamente, você sobra tempo fazendo essa estratégia aqui. Se não estiver conseguindo fazer essa missão, você pode usar dessa tática. É muito roubada. E a gente consegue a Deadly Bloom, cara. Esse aqui eu não sei. Eu não lembro que isso aqui era um lendário. Isso aqui não era lendário. Foi mudado a raridade. Era pra ser o escudo roxo isso aqui. Mas o efeito é o mesmo, então... É inútil igual, tá ligado? Próxima missão a gente tem que fazer aqui também. Hidden Journals. Cadê? Esse Hidden Journals aqui é simplesmente pegar todos os ecos da Patricia Tannis. E esses ecos estão espalhados aqui pelo lugar, né, cara? Vamos amassar o Stalker na porrada, né, cara? Tem que dar um tirinho aqui pra tirar o... A Tannis é muito dissocial, velho. Se você prestar atenção nesses ecos que você pega dela, é muito aleatório, velho. É tipo assim, ela não querendo socializar, tá ligado? Avor de socializar. Ajuda nós, Constructor V3. Não, um de HP! Mas não é possível que eu tava chegando lá em cima. E o Constructor V3 me amassou, velho. Pera aí. Aquele famoso passa correndo, mas passa correndo se conseguir, né? Encanagem, velho. Vai daqui, velho. Vocês são engenheiros, vocês não deviam estar tretando. Aí, ó. Era isso que eu queria fazer? Obrigado. Tudo que eu queria era passar por esse canto, destruir aquele bagulho. Pra poder pular nesse lugar e pegar isso aqui. Tem algumas missões nesse jogo que são um saco por causa dos inimigos, cara. Que desce essa escadinha, não? Pelo que eu lembro. E logo aqui neste canto tem... Isso aqui é horrível pro Zero, tá, rapaziada? Zero, ele é um personagem que tem um tamanho maior. Então, às vezes, você bate a cabeça muito cedo. E beleza. Aqui a gente vai precisar de uma arma elétrica, pelo menos. Porque vai ter um Thrasher Pyro Badass gigante aqui. Ai, meu Deus! E aqui que é o problema. Assim que a gente pegar o... O Eco... Não, a gente chega perto, né, pra pegar o Eco. Pyro Thrasher é o pior tipo de Thrasher que você pode encontrar, velho. Inclusive, esse aqui é um tipo de bicho que é tenso de enfrentar. É um dos únicos, assim, que você não tem muita reação. Se ele aparece, tu demora meio segundo pra reagir e tu morre, tá ligado? Por outro lado... Se você for rápido... Com isso, a gente finaliza Overlook também. Overlook não, no caso Highlands toda, né? Pode voltar pra Sanctuary e completar a missão tudo. Ai, meu Deus! Beleza, tá? A Tênis te passa uma outra questzinha aqui, que é só pra você pegar aqui no Santuário mesmo, os Ecos. Bem mais de boa, só pegar todos. Então a gente vem aqui e pega você. Caramba, pra que tudo isso? Ai, caramba, meu Deus do céu. A Tênis é muito maluca, velho. Uh, ainda tem Thunder Express com Wine All Mine. Tem toda a quest da Tina, né, cara? Meu Deus! Tem uma missão em Three Horns Valley também. Beleza, várias paradas. Enfim, rapaziada, no próximo episódio a gente vai amassar o Bloodwing e pegar todas as Bone of the Ancients, assim como a gente também vai derrotar, se bobear, o nosso primeiro Raid Boss, que vai ser o Verme, né, cara? O Vermívorus, que não deve ser tão difícil, pelo menos eu espero. Eu tô pensando, sinceramente, em usar Heartbreaker contra ele. Deve funcionar legal. Enfim, se gostou desse episódio, deixa like, compartilha, se inscreve no canal. De resto é isso. Valeu, falou e fui! Lembra de dar like, compartilha e se inscreve aí, rapaziada.